Oi gente, aqui é a Aline do canal Teoria de Tudo, então hoje vamos customizar essa saia jeans que eu comprei no brechó, paguei 5 reais nela, então eu já comprei do meu tamanho, se não for do seu tamanho, na sua saia você pode costurar dos lados, pode ser a mão mesmo, levar na costureira, então, hoje nós vamos diminuir um pouquinho esse tamanho, né, que tá muito grande, vamos fazer mais alguns detalhes. Então, aqui nós vamos colocar uma outra saia por cima, pra poder medir o tamanho, mais ou menos, né, o tamanho que poderia ficar próximo, assim. Eu não vou colocar do mesmo tamanho exato, porque essa saia, ela já é mais, ela estica mais um pouquinho, a preta, né, estica mais um pouquinho, e também ela é mais coladinha, então, nessa, que nós vamos customizar, eu vou deixar um pouquinho, um pouquinho, só, né, se você quiser o tamanho da saia que você vai utilizar, você deixa, você corta rente. Eu vou deixar dois dedos abaixo, caso eu vá errar, também, né, é bom deixar um pouquinho a mais, mas, se der certo, eu vou deixar desse tamanho mesmo, eu não vou, é, diminuir mais do que isso, não, pra mim tá no tamanho suficiente. Então, nós cortamos a saia, então, nós cortamos a saia, e ficou assim. Eu gostei do tamanho. Agora, nós vamos desfiar, vamos usar um garfo pra desfiar ela, você vai puxando, assim, pra baixo, ó, puxando, puxando, e vai desfiando ela. Já desfiada, está aí, nossa saia, eu desfiei bem pouquinho mesmo, eu não quero um desfiado muito grosso, eu não quero muita formação na saia, mas, se você quiser, você pode desfiar mais. Agora, eu vou cortar esses fiozinhos aí, não sei se você quer deixar assim também, vai do jeito de cada um, vou cortar um pouquinho neles. Então, agora, eu vou fazer um detalhe aqui, que é tipo um destróide, né, só que, eu vou fazer bem pequenininho, porque não vai fazer muito grande. Agora, eu vou fazer, no bolso, esse detalhe em V. Vou colocar aqui. Eu vou pegar, colocar um papel, cortei ele em V, agora eu vou desfiar, igual eu fiz na ponta, aí como é que ficou. Eu deixo tudo, logo, logo, eu vou mostrar pra vocês. Bom, assim ficou a saia. Coloquei um cintinho. Você pode colocar o cinto de como você quiser, ó. Tá vendo como é que ficou? Deixei bem pequenininho. A saia de um lado, do outro, bem assim, viu como é que ficou. Viu? Foi bem simples. Eu queria uma saia mais simples, porque aí eu posso usar mais na blusa. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Se você quiser, pode fazer mais destróide de embaixo também. Então, assim ficou a nossa saia. Obrigada por assistir. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like pra ter mais vídeos no canal. Beijinhos! Tchau, tchau. Vamos lá.